O prefeito de São Paulo chegou ao hotel acompanhado do governador Marconi Pirillo. João Dória Júnior, do PSDB, conversou com empresários goianos no Fórum de Gestão Goiás. Durante o almoço oferecido aos empresários, o prefeito de São Paulo e o governador de Goiás assinaram três protocolos de intenção entre o governo do estado e a prefeitura paulista. Um deles voltado à área de gestão e dois na área de saúde. Nós estamos adotando um programa do governo da prefeitura de São Paulo, do Dória, que é o Curujão. Nós vamos, através desse programa, alugar espaços nas clínicas e hospitais privados para a realização de diagnóstico de imagens no período noturno para as famílias e trabalhadores, famílias pobres e trabalhadores. E também estamos assinando outro protocolo em relação ao ConectaSUS, que é um programa muito bem sucedido aqui no estado de Goiás. Depois da palestra com empresários goianos, João Dória Júnior visitou a sede da Record TV Goiás e conheceu as instalações da emissora. Acompanhado do diretor executivo da TV, Luciano Ribeiro Neto, o prefeito de São Paulo cumprimentou funcionários e falou da importância do jornalismo da Record TV para os brasileiros. Eu trabalhei na rede Record durante dois anos, fiz o aprendiz aqui, dois anos gloriosos da minha vida e muito importantes. Desde que o jornalismo da Record foi se implantando na Record, Record News, e também no R7, no portal, qualidade, isenção, presença em todo o país, presença internacional. Nós temos feito, inclusive, visitas ao exterior em busca de investidores. Em todos os países em que fomos, a Record estava presente. João Dória Júnior também falou sobre redes sociais. O prefeito de São Paulo é um dos políticos mais ativos na internet. Você se comunica com o seu público, o seu eleitor, e mesmo aquele que não votou em você, é justo que ele tenha informação, é justo que ele queira interagir, para elogiar, para informar, para criticar. E eu respondo, não consigo responder todos, mas uma parte substancial, eu faço resposta. Sobre a chance de se colocar na disputa pela presidência da República, o prefeito de São Paulo falou que só o tempo pode dizer o que vai acontecer. Eu espero que o PSDB possa estar unido, cada vez mais, e definir, entre janeiro e o início do ano, janeiro, fevereiro, qual será o seu candidato à presidência da República, e fazer o seu arco de alianças também com os partidos aliados. Depois de fazer a visita à sede da Record TV Goiás, o prefeito de São Paulo veio direto aqui para a Assembleia Legislativa. Ele recebeu o título de cidadão goiano. Estou muito feliz agora na condição de cidadão goiano. É uma alegria e é um compromisso também. A defesa de Goiás, a defesa dos goianos. O título de cidadão goiano ao prefeito de São Paulo foi oferecido pelo deputado estadual José Vitti, do PSDB.